Um soldado da polícia militar salvou um homem que estava sendo atacado por um enxame de abelhas. O policial se deparou com o masculino, se debatendo ao lado da rodovia. De imediato, parou a viatura e constatou que a vítima estava sendo atacado por um enxame de abelhas. O PM, com seu casaco, conseguiu retirar as abelhas do corpo da vítima. O homem foi colocado na viatura e conduzido ao Hospital Bom Jesus para atendimento médico. O policial não soube precisar a quantidade de picadas. Após ser atendido, o homem foi liberado. Geandro, para a Rede Web TV, Alto Vale, passa aqui. Legenda Adriana Zanotto